E aí galera do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Passando aqui rapidinho pra falar pra vocês o que aconteceu com o meu canal. Ele foi invadido. Ontem, ainda bem que eu consegui recuperar rápido. Se eu tô aqui, é porque tá recuperado. E ficou, muitas pessoas ficaram preocupadas que não ia mais ver os vídeos, né? Logo agora que vem a parte do acabamento, a parte mais legal. Só que voltamos, conseguimos, graças à ajuda do Igor lá, que trabalha dentro do YouTube. A gente foi tentar baixar um programa, que a gente sempre usa aqui o Adobe. E aí, só que o menino acabou clicando num link, que não era pra ter clicado. E acabou que tava com vírus. E é normal, é comum isso acontecer com as pessoas quando vai baixar algum programa. Às vezes você clica ali sem querer, achando que é confiável e não é. E aí, nesse momento que entrou o vírus no computador, tava acessado logo o meu canal. Tava lá logado no... E aí tava com a senha tudo salva lá no computador. E acabou que eles trocaram toda a minha senha, trocaram o e-mail, trocaram tudo. Eu fiquei sem acesso nenhum. E começaram a postar um monte de vídeos. Que foi aí que eu fiquei sabendo, porque eu nem tinha visto. Eu tinha saído pra almoçar. Quando eu voltei, um monte de mensagem eu recebendo lá. Leca, que vídeos são esses que você tá postando? E aí era isso. A pessoa que hackeou começou a postar um monte de vídeos. Que são vídeos já com links já de coisas... Que se alguém clicasse também ia ser hackeado. É uma rede, né? Então, por isso que no Insta eu comuniquei, todo mundo. Falei, não clique nesse link, porque senão você também vai ser hackeado. Enfim. Consegui preencher um formulário lá. Que eles pediram pra preencher. Aí aguardei. Eles viram que realmente foi invadido. Aí, no momento que eles veem que realmente foi invadido, eles bloqueiam o acesso da outra pessoa. Ficou os vídeos lá ainda. E aí depois eu tive que preencher uma outra coisa, que é um formulário maior, com vários dados que só eu tenho. Pra comprovar que é eu mesmo que sou a dona do canal. E aí deu certo. Aí hoje, ela tarde, acho que eram umas duas e pouco também. Aí eu recebi um outro e-mail hoje à tarde pra poder trocar a senha. Aí a gente tava com acesso ao meu canal. Então, voltamos. Não fiquem chateados porque vai ter vídeo sim. Agora eu vou fazer outros trâmites de mais segurança aí. Pra não correr esse risco de novo. Um monte de gente deixou de se inscrever no canal por causa disso. Não tinha um porquê. Mas agora voltamos, então se inscrevam de novo. Esse vídeo vai ser bem curtinho, só pra comunicar vocês. E a partir de amanhã eu volto com os vídeos da obra. Então, deixe seu like aí. Você que deixou de se inscrever, se inscreva. E você que não é inscrito ainda, se inscreva também. Pra fortalecer. E até a próxima. Beijo de beijos. Fui!